Infraestrutura agora. O ministro Tarcísio de Freitas visitou e entregou obras em Mato Grosso do Sul. Novas obras rodoviárias no estado do Mato Grosso do Sul foram entregues nesta segunda-feira pelo governo federal. A BR-376 teve liberado um trecho de 10 quilômetros de pistas recuperadas entre os municípios de Deodápolis e Ivinhema, um investimento federal de R$ 1,8 milhão. A BR vai ajudar no escoamento da produção agrícola do estado para São Paulo e Paraná. O ministro da Infraestrutura acompanhou de perto as obras de pavimentação da BR-419 no município de Rio Negro e assinou ordens de serviço para continuidade dos trabalhos na rodovia. Quando estiver totalmente pavimentada, abrirá uma nova rota turística no estado, ligando Pantanal ao município de Bonito. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o valor da obra foi orçado em mais de R$ 140 milhões. Também em Mato Grosso do Sul, o ministro assinou ordem de serviço para a continuidade das obras na BR-463, que liga Dourados à Ponta Porão. Mato Grosso do Sul, o ministro assinou ordem de serviço para a continuidade das obras na BR-463, que liga Dourados à Ponta Porão. Mato Grosso do Sul, o ministro assinou ordem de serviço para a continuidade das obras na BR-463, que liga Dourados à Ponta Porão. Mato Grosso do Sul, o ministro assinou ordem de serviço para a continuidade das obras na BR-463, que liga Dourados à Ponta Porão.